Essa é a continuação de um dos vídeos mais difíceis desse canal, onde eu comecei como um peixe-dragão pequenininho, o mais fraquinho de todos, no primeiro mapa, e fui evoluindo até chegar no dragão voador. E agora eu preciso evoluir o dragão voador pra chegar no super dragão supremo gigantesco e jogar no oceano. Então agora eu tô no Recife de Corais com o nosso dragãozão que também voa. Ó, a partir desse dragão eu já ganhei a habilidade de voar. Mas mano, se eu chegar no level 30, eu vou virar o dragão supremo, que daí o negócio vai ficar louco e eu vou ficar muito poderoso, manos. Então é o seguinte, bora lá, bora evoluir. Cuidado porque mano, nesse Recife de Corais já tem tubarão branco, já tem uns peixe fortão. Nossa, acabou minha vida, ferrou. Pode, calma aí. Agora eu me lasquei, manos. Do nada apareceu um... era um peixe-espada? O bichão me deu uma espadada, uma furada? Manos do céu. Quer ver que essa raiva vai me eliminar? 10, 10... ah não, acho que eu vou eliminar ela. Come, 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 recupera a vida. E level 4 ainda, não vai ser nada fácil. Nossa, que isso? Ah, eu tinha esquecido de... E eu tô jogando no modo mais difícil de todos, onde os peixes já nascem em levels avançados. Olha o tamanho desse caranguejo, mano. Caraca, ferrou muito. Ah, vem o coi. Nossa. Mano, tem um... Ixi, rapaz, tem uns peixes insano aqui. E eu tô muito lascado. Tô perdidão, manos. Perdidão, perdidão. O jogo tá até travando de tanto peixe grande que tem na minha volta. Eu vou morrer. Caraca, eu ganhei a minha vida. Como assim? Rapaz, rapaz, quer ver que eu não vou conseguir? Eu tenho que recuperar a minha vida. Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora ajudar o Abut a crescer o canal e chegar a 500 mil inscritos. Caraca, eu não consigo recuperar a minha vida? Que estranho. Geralmente a gente come e recupera a vida, né? Dessa vez eu não tô conseguindo recuperar a minha vida. Tá demorando mais. Pega raia, engole, engole e level 6. Boa demais. Tô recuperando bem devagar. Nossa, mano. Ah, não. Caraca, o último vídeo foi um dos mais difíceis do canal. E pelo jeito esse vai ser também. É, galera. Achei que ia ser muito mais fácil, mas pelo jeito eu tô tão lascado quanto no primeiro vídeo. Seguinte, bora lá, bora caçar. Tô level 4. Será que eu pego? Tubarão martelo esse daqui. Ih, caraca, vai despejar. Doce. Vai, rapidão. Boa. Ô, louco, mano. Eu matei o carinha. Você veio me roubar a massa, rapaz? Tá doido? Come, come. Tô tirando 10. Nossa, tô tirando muito pouco. Os caras tão tudo é doidão. Esses dragão, eles são meio difíceis de mexer com eles, ó. A gente fica meio perdidão, pra falar a verdade, né? Desmaiei ele. Agora é só morder mais um pouquinho até eliminar e fazer ele virar carne. Caraca, olha o tamanho da carne. Cê tá é louco. E bora upar. Eu já tô no level 4. Bora tentar chegar no level 8 com essa massa? Eu acho que não vai dar, né? Bora ver. Level 5. Level 7. Ó, eu tava tirando 10. Agora eu já tô tirando 16. Caraca, velho. Mas que dificuldade que é, mas eliminar esses tubarão martelo. 16, 16, 16. E vai virar carne. Boa demais. Agora eu acho que eu garanto um level 8, level 9. Vamos ver. Level 8. Aí, ó, aí, ó. Ó o bichão aí. E aí, bichão do doidão. Mano, que skin massa. E lembrando que eu vou virar um dragão muito maior que esse no level 20 ou no 30, cara. Agora eu tô em dúvida. Porque se ele ficar muito gigante, faz sentido ser no level 20, né? Tô louco. Nossa! Ó, e a minha vida tá muito pequena. Se aparecer o tubarão branco que é o rei dos recifes, eu tô é ferrado, cara. Acho que com uma mordida eu já sou eliminado. Cara, que eu tô tudo tortão. Come logo e sai acelerando. Ó, eu sei que o tubarão branco, ele fica por aqui. E eu quero evitar ele ao máximo, mano. Se eu encontrar um bichão desses agora, ele me elimina com uma mordida. Pegou os bibos. Aqui nos recifes tem praticamente os mesmos peixes que tem lá no oceano, né? Os mesmos peixes fraquinhos. Porque lá no oceano a gente encontra os peixes muito mais fortes. Como o Megalodon, o Prognatodon, todos esses peixes. Ô, rapaz, sai fora. Mas aqui é legal demais também, galera. Tem que começar a jogar mais nesses mapas maneirões. Level 12. Engraçado que toda vez que eu upo, aparece level up e level down. Estranho. Golfinho! Ó o tubarão branco aqui! Ô, louco! Pega! Foi pra cima! Como que o golfinho tava atacando o tubarão branco? Que estranho! Será que esse é o tubarão branco? E tá achando... Nossa, 28 anos, ferrou! Cara, eu acho que... Nossa, o tubarão branco passou atrás de mim! Nossa, ferrou! Galera do céu, calma. Ó, vou observando ele. Ele não me viu. Ou me viu e não teve coragem de me eliminar. Cadê ele, manos? Caraca. Se eu levar uma mordida do tubarão branco, eu sou eliminado. Eu matei um tubarão que não era o tubarão branco. Eu nem sabia que tinha esse tubarão. Ele foi pra lá. Nossa, olha o tamanho desse guliate, mano. Mano, aproveitar. Vamos aproveitar que eu tô num lugar bom aqui pra opar. E quanto mais rápido eu ficar fortão, melhor eu fico, né? Mais chances eu tenho de sobreviver e virar o super dragão supremo. Bora ver se... Nossa, quem passou em cima de mim? Um peixe gigantesco. Meu Deus, que susto. Bora ver se é no level 20 ou vai ser no level 30 que eu vou virar esse dragão, manos? Não foi no level 20. Caraca. Olha o bichão aqui. Eita, sai fora, seu louco. Será que ele não me morde? Se ele não me morde, eu ia fazer a melhor coisa do mundo. Nossa, se ele não me morde, eu ia ser muito sortudo e protegido, cara. Então a gente vai ter que chegar no level 30. Mano do céu, ferrou. Ferrou, ferrou. Bom que eu já tô engolindo um monte de peixe só abrindo a boca, né? Então tá ficando mais fácil. Sai fora, rapaz. Ô, louco. O que que tá tirando vida minha? É aquele peixe espada maledeto. Esse peixe espada, mano, ele é muito forte contra dragões, né? Eu não sabia disso, não. Cara, e o problema é que quanto maior você fica, mais cego você fica nesse jogo aqui. No Feed, Fish and Grow. E eu não tô afim de ficar cego, não, mano. Eu preciso chegar no level 30 logo. Não tô nem vendo o que eu tô comendo. Vou comer um guliat. Guliat que é o peixe que consegue engolir presas o tamanho dele. Você vê o tamanho da boca do bichão. Vamos dar uma voada. Bora, olha isso, galera. Tô no level 27. Provavelmente em mais 3 levels. Olha aí, ô, mano. Tô até gordão. Olha o tamanho do Recife aí, galera. O Oceano é muito maior, né? E provavelmente em 3 levels. Caraca, não dá pra enxergar mais nada. Eu vou virar o Super Dragão Supremo. Nossa, eu tô tirando 200 da 28. Vou conseguir virar o level 30. Vou upar. Final 8. Level 29. Só mais um level. Galera, vou chegar no level 30. E vou virar o próximo. Galera, apresento pra vocês o Super Dragão Supremo. Manos, olha que lindo, cara. Olha, e ele é pequenininho no level 1, é claro. Na verdade, ele tá grande pro level 1. Olha, ele tá do tamanho desse cara aqui que parece um golfinho, né? O Zolfin. Dolpin. Será que ele elimina o Dolpin? Nossa, elimina nada. Vai morrer. Oco. Caraca, olha a velocidade dele. Olha como ele voa. Mano, perfeito. Mano, valeu muito a pena conseguir chegar no último mapa e no último dragão. Olha o Megalodon. Vou passar do lado dele rasgando, mano. Esse daqui é o Dragão Supremo do level 1. Calma. Vamos caçar. E, rapaz, ele vai demorar pra caçar. Esses peixes são muito rápidos. Mano, se aparece um peixe um pouquinho maior, me elimina. Caraca, o peixe zebra tá grande. Esse daí tá no level 5, mas... Ih, vou... Ô, louco, seu doidão. Ô, louco, seu doidão. Ah, não, galera. Vou ter que matar esse cara aqui. Nossa, ele tira mais de mim do que o dele. Ferrou. Mas eu toco mais rápido. Vamos. Nossa, elimina esse cara logo. Ih, ferrou, galera. Eu não posso perder pro tubarão martelo. Elimina. Nossa, se a vida dele for grande, ferrou. Vai! Consegui. Ai, meu Deus. Eu consegui desmaier ele. É minha chance, galera. Se um peixe me morder, eu perco. Recupera a vida, recupera a vida. Boa, recupera um pouquinho. Eliminei o tubarão martelo. O cara quase me eliminou. Nossa, come logo. A mãe da carne do cara, mano. E vou falar uma coisa, galera. É difícil controlar esses dragão, hein. Desde o primeiro... Não, o primeiro dragão é de boca. Ele é um peixe. Mas a partir do segundo dragão, é difícil pra caramba controlar. Ainda elimino os caras. E os outros vêm roubar a minha carne? Level 3. Boa demais. Já tô ficando mais forte. Galera, é o seguinte. Bora aproveitar e falar a palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Dragão Supremo. Dragão Supremo é a nossa palavra secreta. Quem comentar, eu vou deixar um coração no teu comentário. E se você fizer uma pergunta, o Abut vai responder a tua pergunta. Manos, vamos ficar grandinho com o Dragão Supremo. Deixa eu caçar outros peixes que dão mais XP, né? Olha que legal, mano. Que massa esse dragão. O Dragão Supremo é lindo demais. Valeu muito a pena. Acho que é um dos melhores peixes que eu já vi nesse jogo, né? Peixes entre aspas, né, cara? Pisa que não é um peixe nunca na vida, né? Rapaz, sai fora, seu doidão. Mas que é ruim controlar? É, galera. É muito ruim controlar ele. O que é que eu levei 50 de dano? Sai fora! Ô, louco! O cara também tá level... Deve tá level 10? Nossa, o cara tá um level gigantesco, né? Tô jogando no difícil, no modo insano. E no modo que os peixes nascem mais fortes do que o normal e maiores. O negócio é louco, galera. Por isso que foi tão difícil chegar até aqui. Então não se esqueça de deixar o like pra ajudar o Abut. Se inscrever no canal pra ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos. O peixe do nosso vai me eliminar. Ferrou. Sorte que a vida dele eu acho que é curta, mano. Mas eu preciso ser rápido. Ferrou. Vou morrer. Calma. Desmaiei. Ele conseguiu desmaiar. Olha a minha vida, galera. Sobrou 29 de vida. Elimina logo. Sorte que a vida deles é pequena. Agora eu preciso comer rápido pra recuperar. Caraca, mano. Nossa, olha esse doido. Pera, recupera, recupera. Preciso recuperar rápido a minha vida. Vamos. Level 8. Tô ficando gigante. Acho que a partir do level 20 eu vou virar imenso, galera. Daí o negócio vai ser louco. Nossa. É, rapaz. Nossa, 60, mano. Mais dois ataques, cara, me mata. Boa, boa, boa. Come, come. E logo, cara. Nossa, level 12. Reparem no meu tamanho. E já tô tirando 47. Mano, e se eu ir eliminar um tubarão-baleia? Se eu eliminar um tubarão-baleia, eu vou conseguir ficar muito grande. E muito forte já. Ó, level 15. Tá na hora de eliminar um tubarão-baleia. Vai, sai pra lá. Olha eu aí, ó. Tá perfeitamente na hora de eliminar um tubarão-baleia. Perfeitamente, cara. Vamos atrás dele? Mano, o mais massa é a velocidade que eu consigo voar, né? Vamos voar um pouquinho? Olha eu aí. Ah! Ha, ha! Mano, aqui. Olha, eu consegui chegar já onde tem um tubarão-baleia rapidão. Aí, ele que... Ha, ha! E vou me engolir. O bichão vai me engolir. Sorte que eu já tô grande, senão ele me engolir. Nossa, bugou foi tudo, galera. Olha o tanto de tubarão-baleia. Come só um. Um tá bom. Tudo torto, mas eu vou eliminar. Se aparecer um megalodon, eu me ferrei, né? Não, mano. Você não. Eu quero esse. Nossa, tirando 50 e 50 pra tirar tudo a vida dele, vai demorar. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Um dragão eliminando um tubarão-baleia, hein? Boa, 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 boa. Nossa! Vufa demais! Ha, ha! Que massa, manos. E se eu ir atrás do megalodon, galera? Pra finalizar o vídeo. Posso ir, mano? Vou eliminar só mais esse cara. Aqui? Ih, rapaz. Bugou foi tudo, galera. Galera, esse é o problema dessas criaturas modificar. Ha, ha! Elas bugam tudo. Olha! Olha que legal arrasante, galera. Olha que legal arrasante, galera. Galera, agora o meu lugar é no ar. Porque no mar não dá mais pra jogar. Ó, é uma desbugada, mas eu tô totalmente bugado, manos. Será que eu elimino o megalodon? Eu não sei, porque eu não tô tão forte. Se eu ir atrás dele, vai ser um grande risco de eu morrer. Se eu morrer, tá feito, né, galera? Pode ser o prognatodon. Nossa, mas... Ah, vou morrer, galera. Infelizmente. Eu acho que eu vou morrer. Tô tirando muito pouco. Eu não tô preparado pra eliminar ele. Ai, ferrou. Vai logo. Nossa, só 200, mano. Só acho que ele não tá conseguindo me morder. Vou eliminar o prognatodon. E tá feita a gameplay. Vai, 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 vai. Nossa, mas tá demorando, hein. Desmaiei ele. Agora só mais uns ataques. Tô de ponta cabeça, porque o negócio tá doido. Olha lá, galera. De ponta cabeça. Olha o meu tamanho perto do prognatodon. Aí logo eliminou. Vamos sugar tudo. Galera, cheguei no level 30. Que loucura. Finalizou. Objetivo completo. O negócio é louco. Galera, seguinte. Esse daqui é o Dragon Supremo. A criatura mais difícil de chegar nesse jogo. O Megalodon aqui deu... Nossa, ele vai me eliminar. Galera, vou ser eliminado pelo Megalodon. Ah, não. Ferrou. Ele tira muito. Eu não consigo atingir ele. Vai logo. Ele vira o bicho. Ah, cara. Que isso? 400. 400. Ele não pode me morder. Se me morder, eu tô ferrado. 400, 400. Vai logo. Preciso eliminar ele, mano. Olha o meu tamanho perto do Megalodon. Tô gigantesco. Eliminar logo. Pra finalizar o vídeo. Galera, vou... Galera, vou... Olha isso. Olha que cena legal, galera. Vou eliminar o Megalodon. Nossa, você me morder, ferrou. Consegui desmaiar ele. Galera, seguinte. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Adeus, Megalodon. Gole tudo. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... Tchau!